E ae rapaziada, beleza? Rapaziada, mulherada Mulherada, que dança é essa? Que deixa o corpo todo mole É uma dança nova Que bole, bole, bole Então hoje eu tô afim de cantar Vou cantar uma música do saudoso José Rico Da dupla Milionário e José Rico A Estrada da Vida Vou tentar, né? Vou tentar Então vamos lá Se tem que concentrar aqui Espera até ver Vamos lá, vamos lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida Chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da vida Que bonita Se o tempo descansa E o tempo descansa Podemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Arrila! Galera, a música não é bem assim, tem umas estrofes. Eu não tô lendo em lugar nenhum a música, entendeu? É da cabeça, que eu lembrei, essa parte que eu lembrei. Essa música, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu cantava muito essas músicas, eu ouvia muito, eu gostava muito de ouvir. Meu pai, foi igual o meu pai, né? Ficou complicado, meu pai me saudou, meu falecido pai, ele gostava de cantar, ele cantava música também, e lembrei aí dessa música, eu tava no canal de uma mina lá que canta lá, a Bia Biler, aí eu falei, até comentei, ela vou lá cantar uma música lá, o YouTube vai me bloquear. Não sei, independente se vai ter views ou não, eu vou lançar esse vídeo. Um abraço! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!